Violência contra o povo de Santos, aqui na Dona e Valcaíli, tentaram atropelar bem de Santos Violência, o carro aqui do prefeito tentou atropelar, saiu lá na frente agora o outro carro aqui Violência contra o povo de Santos, violência contra o povo de Atapuã 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 Violência gente, agora aqui, o carro do prefeito quase atropelou, mãe de Santos Os irmãos aqui, na Dona e Valcaíli agora Na Dona e Valcaíli agora, um desrespeito contra o nosso povo Um total desrespeito Desrespeito Estão querendo mudar o nome de Abaité para Monte Santo O povo aqui se manifestando Tem que tirar, olha o que eles estão querendo fazer Olha o que eles estão querendo fazer, mudando o nome de Abaité para Monte Santo Ditaram matar aqui o povo de Santos, agora aqui na Avenida, Avenida Dona e Valcaíli Ditaram atropelar, o carro do prefeito quase atropelou, mãe de Santos Todo mundo revoltado aqui Violência na Dona e Valcaíli Um desrespeito contra o povo de Atapuã Um desrespeito Um desrespeito Um desrespeito Viva, irmão Viva pra lutar, irmão Viva pra lutar, irmão Viva pra lutar A gente vai continuar a luta A gente vai continuar Tentaram atropelar ela aqui agora A mãe aqui Tentaram atropelar ela aqui, ó Tentaram atropelar a mãe Violência aqui na Dona e Valcaíli Conta o povo Que os ambientalistas aqui Dependendo o Abaité E eles tentando nos matar Parem de nos matar Parem de nos matar Racismo ambiental Racismo Racismo contra o povo de Atapuã